Voltando aqui na Floripa Pneus para mais uma super semana de ofertas. E quem ganha é você que está nos assistindo em todo o estado de Santa Catarina. Atenção para a semana de ofertas. Pneus aro 15 a partir de R$ 195,00. Vou repetir. Pneus aro 15 a partir de R$ 195,00. Pneus aro 16 a partir de R$ 248,00. Pneus aro 16 a partir de R$ 248,00. Pneus para Tucson a partir de R$ 340,00. Vou repetir. Pneus para Tucson a partir de R$ 340,00. Não deixe de nos consultar em todas as medidas de pneus. Vem para cá.